Isso aí pessoal, dando seguimento aqui, vamos fazer agora, vou demonstrar para vocês um drop set, uma máquina por ventura muito boa, da Matrix, vamos fazer aqui 3 séries de 15 repetições, ok? Uma máquina com excelente torque, excelente amplitude de movimento, muito dolorida por deixa eu ver se não 3 4 3 3 4 4 2 2 Muito importante, pessoal, a extensão máxima de movimento na cadeira extensora, onde realmente a gente vai conseguir recrutar a parte dos fatos intermédio e do reto femoral. Bora seguir. Mais 15, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora é bastante. Vamos lá, finalizar. É isso aí pessoal, Valério do treino monstro. Estamos aqui dando seguimento no treino de quadríceps. Saí de uma série aqui de drop set na extensora. Vamos fazer agora uma finalização aqui no agachamento cisto. Ok? Vamos seguir. Pessoal, esse é um ótimo exercício. Para ser feito logo após uma série exaustiva de outro exercício. Que tem a finalidade de promover um maior estiramento no quadríceps. Assim como na face muscular. Com isso, uma posterior melhor hipertrofia. Grande abraço. Vamos seguir o treino monstro.